Um homem de 25 anos e que é da cidade de Ipatinga, foi preso na cidade de Capixaba, de Guarapari. Ele é apontado pelo crime de feminicídio que aconteceu em janeiro de 2020 na estrada do Ipanemão. Sobre esse assunto a gente conversa ao vivo agora com a repórter Alessandra Garcia, que tem outros detalhes desse caso. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Saulo. Boa noite a todos que nos acompanham. Saulo, o João Pedro Faustino Almeida, de 22 anos, já era condenado há 40 anos pelo assassinato da Aspazia Hilary Moreira Ferreira e também da Aline Rodrigues de Souza, as duas com 20 anos. Ele foi preso pela Polícia Militar do Espírito Santo na cidade de Guarapari. João Pedro era foragido. Com essa prisão, o Ministério Público de Minas Gerais solicitou às autoridades do Espírito Santo que enviem o João Pedro para que ele cumpra a pena na penitenciária Dani Moreira de Carvalho, em Ipaba. Um outro homem de 21 anos, o Ítalo Augusto Andrade Silva, também condenado nesse mesmo período pela morte dessas duas mulheres, De acordo com a polícia, ele está preso desde o dia 13 de maio na Espanha. E então, as autoridades brasileiras já solicitaram a extradição desse homem para que ele cumpra a pena aqui em território nacional. Esse crime, Saulo, aconteceu no ano de 2020. Esses dois homens, o Ítalo e também o João Pedro, eles tinham um relacionamento amoroso com essas duas vítimas. Então, eles as levaram para uma estrada vicinal, conhecida lá ali em Patinga como Ipanemão. E então, nesse local, eles executaram essa vítima. De acordo com a justiça, esses homens suspeitavam que tanto a Aspasia Hillary quanto a Aline estariam repassando informações a outras facções criminosas rivais desses dois homens na região dos bairros Limoeiro e também Esperança. Essas duas vítimas eram mães e deixam dois filhos cada uma. Saulo.